Últimas notícias do mercado da bola. Segundo o jornalista português Pedro Sepulveda, o Flamengo é mais um clube interessado em Di Maria, que tem contrato com o Benfica até junho. Ele fala ainda que o time português prepara uma oferta pela renovação. Aos 36 anos, o argentino ainda avalia o seu futuro. PSG, Liverpool e Chelsea preparam ofertas de 200 milhões de euros pelo atacante Vini Júnior, do Real Madrid. Segundo o jornal Catalão Sport, o time francês estaria à frente. O agente de Robert Renan não descarta que o defensor tenha um empréstimo junto ao Inter, repassado para alguma outra equipe. Ele perdeu espaço após o caso da cavadinha contra o Juventude. O Corinthians tem interesse em duas novas contratações. Trata-se do meia Lucas Evangelista do Bragantino e ainda do meia Hernani, que pertence ao Parma da Itália. Vasco realiza a proposta pelo volante Kaique do Juventude. A oferta seria em definitiva e os valores não foram revelados até o momento.